Lá no Cabo Branco, cadê a Jaceline aí na tela? Na tela, Jaci. Bom dia, Jaci. Werly, voltamos a falar aqui, direto do Cabo Branco, desta vez com o delegado Diego Garcia, que vai nos contar. Doutor, confirmada realmente morte natural? A perícia foi feita, o estado do corpo já era de putrefação, então será necessário que o corpo seja encaminhado para o IPC, a fim de que seja definida a causa morte. Mas a princípio, as indicações locais apontam para a morte natural. Foi encontrado algum vestígio de violência no apartamento, de bagunça mesmo? Não, o apartamento estava bastante bagunçado, mas provavelmente em face de algum comportamento depressivo da vítima, ela tomava bastantes remédios controlados, conforme a gente viu lá no local, e possivelmente tenha morrido aí sozinho, e hoje o corpo foi encontrado. Morava só ele? Morava sozinho. A família já entrou em contato com a polícia? Sim, a polícia já entrou em contato com o representante do condomínio aqui, e estão a caminho para providenciar os procedimentos de praxe. Obrigada, professor. Tair Lê, confirmada a morte natural do ex-promotor da Justiça Federal, mais conhecido aqui pelos amigos como o Vandré. Pessoal da perícia saindo agora mesmo de dentro do apartamento, eles estavam no sexto andar, fazendo então essa perícia. Agora eu volto com você. Obrigado, Jaceline. Você está vendo aí a maleta da perícia, ou seja, o CSI da perícia técnica, o trabalho da perícia sendo executado no interior do apartamento, e como disse aí o delegado, muitos indícios de morte natural, né? Que Deus conforte o coração dos familiares e coloque ele no bom lugar, né? É, seguindo o fluxo da vida aqui, ó. Vamos falar sobre, ó. Já já tem a praça da aglomeração. Já já. Por que eu estou dizendo isso? Já já eu vou mostrar uma praça que ontem, meu irmão, parecia dia de Moriçoca nessa praça. Bom, ontem era gente nessa praça. Já já eu vou mostrar esse vídeo aqui que a gente vai comentar, porque também a polícia militar está orientando.